E olha, no início da manhã de hoje, manifestantes fizeram um protesto na porta da Fafem Naranjeiras. De acordo com o movimento SOS Emprego, a Fafem não cumpriu o acordo para contratar pessoas da região para trabalhar a chamada parada de manutenção. Veja. Olá, a manifestação começou por volta das 5h30 da manhã. Todos os portões de acesso à Fafem foram fechados pelos manifestantes. Os funcionários que chegaram para trabalhar estão aguardando aqui do lado de fora. Eu vou conversar aqui com os manifestantes para saber o porquê que mais uma vez eles vieram aqui para a porta da empresa para reivindicar emprego, não é isso? Reivindicar emprego e também fazer chamar a atenção de toda essa barganha que foi feita há meses anteriores, que foi a mesa de negociação quanto à contratação dos profissionais do Estado de Sergipe. E essa negociação que foi acordada, ela não está sendo cumprida, gerando o quê? Sendo dispendiosas as questões dos desempregados do Estado de Sergipe. Então nós do movimento SOS Emprego do Estado de Sergipe, está chamando para a responsabilidade dessa empresa a cumprir aquilo que foi feito, a gerar emprego, a absorver a mão de obra local e principalmente mão de obra técnica que se encontra no nosso Estado de Sergipe, que na realidade está desempregado, gerando esse caos econômico do nosso comércio sergipano. Então é isso a nossa reivindicação. Essa parada de manutenção, segundo aqui os manifestantes, contrata cerca de 1.300 trabalhadores. E o acordo que havia sido feito com o sindicato daqui de Sergipe e a empresa aqui, a maioria desses trabalhadores seria daqui do Estado de Sergipe mesmo e não foi o que aconteceu, né? Com o acordo que foi firmado, nós firmamos um acordo aqui dentro, eu presenciei em várias mesas de negociações, as empresas informou que seria contratado 70% da mão de obra local do nosso Estado. E hoje ocorre, as empresas trouxeram pessoas até do Chile, de fora do país para o nosso Estado de Sergipe. Então eles estão dando credibilidade ao nosso movimento. Eles estão descumprindo totalmente o primeiro acordo que está lá, prioridade mão de obra do Estado. E eles fizeram o quê? Não cumpriram com isso aí. Vocês hoje pretendem permanecer aqui durante todo o dia? A organização está mobilizada, não tem horário. O início do horário foi 5h30 e o horário para terminar não temos horário, porque nós temos que indicar todos esses parâmetros que ficou desacordados. Muito obrigada, Sara Medeiros, para o Balanço Geral. Olha, a nossa produção manteve contato com a Fafem no Rio de Janeiro e até agora não recebemos um retorno sequer, tá certo?